Brasil é um país de belezas naturais, históricas e também no campo. Isso mesmo, o turismo rural consegue juntar o dia a dia do trabalho na fazenda com cachoeiras, montanhas, trilhas e uma série de outras atrações. Uma nova oportunidade de renda para os produtores que contam com o apoio do Senar. E as belezas que vamos mostrar hoje vêm do Rio Grande do Sul. É de tirar o fôlego. Lagoas, montanhas e lá no horizonte, o mar. Gastronomia típica. De repente, um grupo de produtores rurais de Osório, cidade que fica no litoral norte do Rio Grande do Sul, percebeu que as belezas naturais e o modo de viver neste lugar despertavam o interesse de muita gente. Foi então que o grupo decidiu apostar no turismo rural. A parceria do Senar permitiu criar um roteiro em 14 propriedades. E nós fomos conhecer alguns desses lugares. A primeira parada é na Hortaria, dos agricultores Luiz e Maria. Aqui, o visitante conhece a produção em estufa e no campo aberto das hortaliças, legumes, tubérculos e frutos como a banana, uvaia e açaí. O turista vem, ele vem conhecer e comprar na nossa propriedade. Depois, como a gente trabalha com as feiras, também eles voltam lá nas feiras. Quando o turista é mais daqui de perto, eles voltam na feira para conversar mais um pouco, comprar o produto que a gente tem, que a gente oferece. Então, é um trabalho que vale a pena a gente fazer. As trilhas no meio da mata ligam uma propriedade à outra. Na caminhada, o visitante corta a região montanhosa. O movimento provocado pelo turismo rural vem despertando o interesse dos mais novos. O Everson, filho do casal Luiz e Maria, é um deles. O rapaz já morou na cidade. Hoje, lida na terra e já nem pensa mais em deixar o campo. Eu vi a oportunidade de voltar, é uma coisa que eu gostei também, e de ter o próprio negócio. Depois de cruzar as propriedades em trilhas e no meio da Mata Atlântica, ver com os próprios olhos o trabalho dos produtores, colher com as próprias mãos o produto que sai daqui, ninguém deixa a região sem experimentar os sabores da terra. E aí, o turista vai poder encontrar, por exemplo, a cuca de amora, a cuca de açaí com banana, o açaí batido com limão e o próprio açaí. E quem quiser, pode levar tudo isso para casa também. Nosso roteiro segue até a propriedade do Sr. Oswaldir, conhecido como Selvando, e da Dona Elza. Aqui, o Pés que Pague é a principal atração. O que mais encanta o turista quando ele vem aqui? Ah, bastante coisa. Todas as coisas, a área, a colheta, as galinhas, o peixe, tudo eles gostam. Para seguir a próxima atração do lugar, tivemos de subir o Morro da Borússia, também chamado de Borússia. Não importa o jeito de falar, é provável que você fique sem palavras ao olhar daqui de cima a imponência e o verde das montanhas, em contraste com as lagoas, o parque eólico e a imensidão do mar e do céu. O mirante e a pista de voo livre atraem muita gente. E pertinho dali, fica a propriedade da Célia e do Clairton, que começaram a hospedar os turistas nessa cabana cheia de charme que já foi a casa deles. Mas para receber visitantes, o casal teve de aprender coisas novas com o Senar. Nós nos capacitamos, fomos buscar orientação de como fazer essas coisas. Aprendemos que há possibilidade de fazer isso corretamente. Gestão, nós aprendemos hotelaria, nós aprendemos gastronomia, nós aprendemos diversas coisas que nos auxiliaram a abrir esse negócio com a hospedagem. Na propriedade da Sílvia, também dá para alugar essas cabanas. A enfermeira de profissão e neta de colonos italianos voltou às origens motivada pelo projeto de turismo rural da região. Além de hospedagem, a propriedade oferece trilhas, a água refrescante do rio e o contato com os animais. Ficamos fortes mesmo quando a gente se reuniu, a partir do curso do Senar, para conseguir ter um melhor conhecimento também, né? Para receber melhor, fazer um bom acolhimento, ampliar as estruturas no sentido de melhorias. Acreditando que a gente pode fazer um turismo sustentável e que também venha contribuir financeiramente para a propriedade. Isso é importante, né? Dona Marisa sempre morou aqui e aprendeu a abordar o ponto reto, de origem portuguesa, com a mãe dela. O projeto de turismo rural turbinou as vendas dos produtos. Para ela, dinheiro é bom, mas o mais importante é o reconhecimento. Foi muito importante, foi bastante importante para a minha vida, mudou. Então, assim, eu acho que veio agregar muita coisa legal. Além do dinheiro? Sim, além do dinheiro, o emocional. Conheci muita gente legal, muita gente importante, como a professora Aline, que foi a primeira que valorizou muito o meu trabalho. Cada uma das propriedades que participa do roteiro rural de Osório cumpriu etapas de um processo de mudança necessária para promover o turismo rural, uma atividade antes nem imaginada pelos produtores. encontrou no cenário do Rio Grande do Sul o apoio necessário para trazer a tecnologia e o conhecimento científico necessário para fazer com que o que para ele é uma história ou um modo de vida pudesse efetivamente ser um produto a ser negociado e vendido para quem tem curiosidade de conhecer. Portanto, há uma associação de interesses nessa questão do turismo. E por óbvio, como todo empresário, o produtor enxergou a possibilidade de ganhar dinheiro. Legenda Adriana Zanotto